Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que a gente possa recordar aí um pouquinho da sua história, da sua trajetória e principalmente analisar como que está a sua situação financeira com base no balanço do segundo trimestre de 2023. Naturalmente que quando nós falamos do balanço atual aqui, todo o processo de análise envolve uma comparação com exercícios anteriores. Então naturalmente que vamos trazer aqui outros exercícios para num processo aqui de comparação verificar como que vem o andamento da empresa ao longo desse período para ver se ela vem melhorando, se ela vem piorando. E a empresa que nós vamos analisar hoje é a DIMED, distribuidora de medicamentos SA ou naturalmente o grupo Panvel. Então vamos falar hoje sobre o grupo Panvel, uma rede de farmácias com uma presença forte, principalmente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Mas vamos conhecer um pouquinho dessa história aí, até porque a Panvel ou a DIMED foi uma sugestão do meu amigo Borba, grande Borba. Que bom ter você conosco, uma honra poder lhe atender. E caso também vocês queiram outras empresas, é fácil. Basta entrar aqui, o canal Silas Negra e me manda. Sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Conhecimentos esses que inclusive estão disponíveis lá na plataforma Hotmart, caso você queira aprender como é que faz todo esse processo de análise, como é que eu verifico se uma empresa é boa, se não é boa e tal. Então todo esse processo de análise a gente aprende de uma forma muito simples, de uma forma bastante idática e rápida e com custo muito baixinho. Basta entrar aqui no vídeo, na descrição nós temos o link de acesso à plataforma Hotmart, onde você vai ter acesso ao curso de análise balança e também ao curso de evaluation. Caso prefira aprender pessoalmente aqui através de um curso online, agora para novembro nós vamos realizar o curso de evaluation. E aí nesse curso de evaluation você pode participar aqui ao vivo, presencial, porém à distância. E eu terei também o prazer em conhecer a todos vocês pessoalmente aqui à distância. Mas caso queira participar, me manda uma mensagem aqui nesse WhatsApp que a gente já deixa uma vaguinha reservada para você. O curso também baixinho, tranquilinho. Então logo a gente abre as inscrições, aí você já vai poder confirmar a sua inscrição. Mas vamos falar um pouco da Panvel, recordar aqui um pouco da história para você entender. Imagina, lá na década de 60 no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre mais precisamente, duas pequenas redes de farmácia. A farmácia Panitz e a farmácia Velgos. Então são duas farmácias ali que praticamente elas vão concorrendo entre si. E essas farmácias, cada uma delas também monta o seu laboratório. A Panitz montou a Lifar e a Velgos montou a Sanitas. E aí a partir desse momento as duas também têm os seus laboratórios. Só que a grande dificuldade que tem para as farmácias pequenas é adquirir os medicamentos dos laboratórios para poder ter uma condição de preço melhor e ter uma variedade também de produtos maior. Então eles tinham essa dificuldade. E aí resolveram dois concorrentes se unir e montar uma central de compras. E nessa central de compras, então, comprava medicamentos para as duas farmácias. Aí como aumentava o volume de compra, aí já conseguiam comprar de laboratórios. Só que daí na sequência eles perceberam que também dava para comprar para outras farmácias. Então essa central de compras virou uma distribuidora de medicamentos que foi a de média. Bom, como as duas farmácias agora já tem uma central de compras única, uma distribuidora de medicamentos única, Na sequência, o que eles fazem lá no ano de 1969? Resolve também unir os dois laboratórios e passa a ser um laboratório só. Bom, mas mesmo assim continua ali com as duas farmácias, caminhando em paralelo, cada uma com o seu nome, até que chega num determinado momento que resolve também unir as duas farmácias. E aí das duas farmácias Panitz e Velgos virou Pan-Vel. E a partir dali então a Pan-Vel começa todo o seu processo de expansão. Em 1977 já abre o seu capital e também com a entrada de mais recursos começa o processo de expansão. Abertura de mais lojas no Rio Grande do Sul e depois daí já vão para o estado de Santa Catarina. Na sequência também já vão para o estado do Paraná e atualmente também estão no estado de São Paulo. Então hoje você vai encontrar farmácias da Pan-Vel nesses quatro estados ali. Naturalmente que a empresa se preparando aí para alçar voos mais altos. Tanto é que hoje a Pan-Vel, dentro desse grupo, tem dois centros de distribuição, tem também dentro do seu quadro de funcionários mais de 4 mil colaboradores e tem atualmente aproximadamente 500 farmácias, 500 lojas espalhadas por esses quatro estados aqui. Mas para que a gente possa saber como que está a situação da Pan-Vel, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021, 2022 e agora também do balanço do primeiro semestre de 2023. E através dos números vamos entender como que está a situação da Pan-Vel. Então vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis do grupo Pan-Vel ou da Admed. E aí trouxemos aqui para vocês desde 2019. Vamos acompanhar ano a ano tudo o que vem acontecendo com a empresa para verificar o seu desempenho a começar lá pelo ano de 2019. Quando a empresa registrava dentro do seu ativo, o que é esse ativo, imagina tudo aquilo que tem dentro do patrimônio da empresa. Os barracões, as lojas, as instalações, enfim, toda a estrutura física de funcionamento da empresa e bem como também todo o dinheiro em caixa, todo o estoque. Tudo isso aqui são os bens e daí naturalmente todos os dólares para receber formos direitos. E somando tudo isso nós vamos ter o patrimônio do grupo Pan-Vel, que lá em 2019 totalizava 1 bilhão 460 milhões de reais. Esse patrimônio, quando é lançado dentro da contabilidade, daí separado em grupos, então nós vamos ter parte do patrimônio que é considerado como capital fixo, que são os imóveis, as instalações, todos os móveis, utensílios, veículos, etc., que entram aqui dentro do imobilizado. No intangível nós vamos ter o quê? Ágios nas aquisições e vamos ter, no caso da empresa, pontos comerciais, já que a empresa adquire pontos comerciais onde vai estabelecer as suas lojas. E nessa parte de cima nós temos o chamado capital de giro. Agora os recursos que estarão se movimentando dentro do patrimônio, entrando e saindo constantemente do patrimônio, formando a receita e consequentemente o resultado. E aí então ele é considerado como um ativo circulante, que lá em 2019 totalizava 851 milhões de reais. Desse valor, a empresa fecha lá em 2019 com 71 milhões de reais em dinheiro, caixa, banca, aplicação, 343 milhões em contas a receber, 429 milhões eram os estoques de todo o grupo de média, de todo o grupo Pavel. E aí fecha aqui o grupo do ativo circulante, esses outros créditos que geralmente vamos ter os tributos a recuperar. Já para 2020 a empresa faz um aumento de capital e o patrimônio total cuda para 2 bilhões e 194 milhões. Com esse aumento de capital continua aqui a sua expansão, com a abertura de novas lojas, como a gente vai ver aqui no imobilizado, e também temos aqui um aumento no capital de giro que vai para 1 bilhão e 376 milhões de reais. Com o aumento de capital aumenta o volume de dinheiro em caixa, 435 milhões. Temos aqui praticamente estável o contos a receber, 351 milhões, e os estoques também apresentam uma elevação fechando em 574 milhões de reais. Chegando em 2021 a empresa aumenta um pouco mais seu tamanho, vai para 2 bilhões e 381, e aí continua aqui o seu processo de expansão, tanto é que o imobilizado agora vai para 874 milhões. E o capital de giro praticamente estável, tem uma pequena elevação fechando em 1 bilhão e 395 bilhões. Diminui o volume de dinheiro em caixa, porém essa queda do dinheiro em caixa é compensada com o aumento do contos a receber, que vai para praticamente 400 milhões, e com o aumento dos estoques, que agora são de 739 milhões de reais. Entrando em 2022, a empresa continua seu processo de crescimento, 2 bilhões e 733 milhões de ativo, e o imobilizado aumentando para 1 bilhão e 34 milhões. E o capital de giro também apresenta elevação fechando em 1 bilhão e 558. Diminui ainda mais o volume de dinheiro em caixa, agora cai para 157 milhões, porém novamente compensado com o aumento do contos a receber, que vai para 464 milhões, e o aumento nos estoques que totalizam 896 milhões de reais. 6 meses depois, agora em junho de 2023, a empresa é de 2 bilhões e 783 milhões. E aí nós temos aqui um aumento no capital de giro, que vai para 1 bilhão e 585, recupera um pouquinho do caixa, 193 milhões, com uma queda aqui, uma pequena queda no conto a receber, porém um pequeno aumento também nos estoques. Então o que nós observamos da Panvel ao longo de todo esse período? Que é uma empresa que ela vem numa crescente, a cada ano ela vem aumentando. A abertura de novas lojas registradas aqui pelo Ativo Imobilizado, mostrando que a empresa está no processo de expansão. E o capital de giro também aumenta, que ele sai lá de 851 milhões em 2019, para 1 bilhão e 585 em 2023. Naturalmente que todo esse crescimento, ele é alavancado com recursos, que são provenientes de capital próprio, patrimônio líquido, e de capital de terceiros, que é o total do endividamento. E esse total do endividamento lá em 2019 era de 64%, uma boa parte das dívidas aqui no longo prazo. Já no ano seguinte faz o aumento de capital e o PL aumenta para 1 bilhão e 10, então aumenta a participação de capital próprio para 46,1%. E em compensação, nós temos aqui uma diminuição da utilização de capital de terceiros. Apesar do aumento nominal, o peso da dívida ficou menor em relação ao patrimônio da empresa. Já no ano de 2021, a dívida aumenta para 1 bilhão e 334 milhões e o peso da dívida 56,1%. Em 2022, continua o aumento aqui do endividamento para 1 bilhão e 624, com 59,5% o peso da dívida. E agora, nesse ano, se mantém estável. 1 bilhão e 657 de dívida, 59,6% o peso da dívida em relação a todo o patrimônio. Portanto, a dívida sai com 64, cai para 53,9%, 56,1%, 59,5%, 59,6%. E naturalmente que todos esses recursos que foram entrando no decorrer do tempo no patrimônio da empresa são justamente destinados para quê? Para impulsionar os negócios da empresa. Tanto que o faturamento lá em 2019 era de 2,724 bilhões. Em 2020, 2,819 bilhões. Em 2021, 3,225 bilhões. Esse ano de 2022, 3,990 bilhões. E agora, em seis meses, nesse ano de 2023, acumula 2,108 bilhões, projetando o faturamento de 4,2 bilhões. Portanto, todos os investimentos feitos, eles foram aqui se traduzindo em aumento de vendas. Mas mais importante do que aumento de vendas é essa linha de baixo, lucro líquido. É quanto que a empresa ganhou em cada exercício. Lá em 2019, um lucro líquido de 76 milhões. Na época da pandemia, cai para 56 milhões. Se recupera, já em 2021, para 79 milhões. 86 milhões o lucro em 2022. E agora, esse ano, vem trabalhando com lucro de 40 milhões até junho. Projetando aí um lucro de pelo menos 80 milhões para 2023. Então, vejam que, apesar de toda a movimentação que a empresa faz, a margem líquida dela, 2,8, 2, 2,5, 2,2, 1,9%. Então, de tudo aquilo que ela vende, pagando custo, pagando despesas e tudo mais, sobra uma margem líquida espremidinha. Então, como é natural dentro do varejo e principalmente dentro do setor de farmácias. Só para termos uma noção de como que funciona, aqui nessa parte do custo de mercadoria vendida, Então, nós vamos ter aqui, de tudo aquilo que ela vende, imagine um medicamento que é vendido por R$100, custa R$70,30. Então, a margem que sobra para a empresa bruta, R$29,7. Já no ano de 2020, o custo R$70,8, R$69,3, R$68,9, R$68,8. Então, eu vejo que a empresa vem tentando apertar ali um pouquinho o custo para melhorar a margem bruta. E na despesa operacional, o que nós temos aqui? Agora nós temos os aluguéis, agora nós temos os salários, agora nós temos toda a parte de energia, luz, água, enfim, segurança, que faz parte de, naturalmente, toda a parte administrativa da empresa, que faz parte das despesas operacionais, que eram de R$25, R$25, R$27, R$27, R$27. Então, desde 2021, elas passaram a trabalhar aqui no patamar um pouquinho superior de 27%. E aqui nós temos também outro item que acaba comprometendo o resultado da empresa, que é o resultado financeiro, que consome 1,8% de todo o faturamento do grupo Panvel. Então, por aqui você vê também as margens que a empresa vem operando ao longo desse período. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui nesse quadro, a situação financeira da empresa, a começar ali pela liquidez geral, que mede a capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. E essa liquidez, ela sai com 0,93, aumenta para 1,20, cai para 1,08, cai para 1 e agora 0,99. Para cada R$1,00 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela tem R$0,99. Praticamente, o que ela tem, ela consegue só pagar suas dívidas. Trabalha sem folga financeira ao analisarmos o longo prazo. Porém, como parte dessas dívidas de longo prazo, então, vamos olhar o gráfico ao lado, ali a liquidez corrente, que é o dia a dia. E na liquidez corrente, os índices são melhores. 1,70, sobe para 2,03 em 2021, 1,71, cai para 1,55 em 2022 e cai para 1,44 agora em 2023. Para cada R$1,00 de dívida que vence no dia a dia, a Panvel dispõe de R$1,44. Quer dizer, paga sobra, tranquila a situação financeira da empresa. Não é uma grande folga financeira, mas é uma empresa que não tem aperto financeiro. Já o endividamento, nesse outro quadro aqui, nós vamos observar como que vem se comportando e qual é o tamanho da dívida da Panvel. 64,1 lá em 2019, cai para 53,9, cai para 56,1 e aí depois volta a subir para 59,5 e agora com 59,6%. De tudo que a Panvel tem, ela deve 59,6%. Nesse outro quadro aqui, nós temos os índices de rentabilidade, a começar pela margem líquida, que é o que acabamos de ver na DRE. Quanto que sobra depois que ela paga custo, despesa operacional, resultado financeiro, imposto, sobra lá em 2019, 2,8%. Essa margem cai para 2% em 2020, aumenta para 2,5% em 2021, 2,2% em 2022 e esse ano vem trabalhando com uma margem de 1,9%. De tudo aquilo que ela vende, sobra líquido e limpo para a empresa, 1,9%. Já no gráfico do meio, a rentabilidade do ativo é quanto ela ganha em relação ao que foi investido no seu patrimônio. 5,3, cai para 2,6, sobe para 3,3 e agora em 2022, 3,2%. O terceiro gráfico que você vê à direita ali, ele se refere mais aos acionistas. Quem tem as ações da Panvel tiveram lá no ano de 2019 um ganho de 14,6%. Em 2020, 5,6%. Em 2021, 7,6%. E esse ano de 2022, 7,8%. E ao falarmos em acionistas, também temos nesse quadro aqui, alguns indicadores relacionados às ações. Hoje, uma ação da Panvel, com base em todo o patrimônio, se pegarmos o patrimônio, pagarmos as dívidas e distribuíssemos esse valor para os acionistas, caberia a cada ação R$ 7,49, que é o valor com base no patrimônio. E aí nós temos o valor de mercado, que é por quanto a ação da Panvel é vendida na bolsa R$ 11,60 no dia da gravação desse vídeo. O que nos dá ali um ágio de 55% medido pelo PVP, preço por valor patrimonial. Então, reparem que o valor de mercado é superior ao valor patrimonial, portanto, a um ágio de 55%. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 0,55. E a rentabilidade da ação, com base no valor de mercado, 4,74%. Em 2023, a Panvel já distribuiu a título de dividendos R$ 0,20. E a relação preço-lucro é de R$ 21,09. Isso quer dizer o quê? Ao comprar as ações da Panvel, os acionistas vão levar em torno de 21 anos para ter o retorno de seus investimentos através dos lucros gerados. Free float. 47,73% das ações da Panvel são negociadas livremente na bolsa, fora da mão dos controladores. Hoje, a Panvel só tem as ações ordinárias. E aí, 47,73% das ações estão sendo negociadas livremente. E o tag-along, no caso da Panvel, não temos esse tag-along. Então, o que quer dizer? Se a Panvel for vendida, não há uma garantia de que o minoritário irá receber o mesmo valor do majoritário. E também aproveito, já trazendo esse gráfico aqui, extraído lá do Google, com base nos últimos cinco anos, como que vem se comportando valorizações da Panvel ou do grupo de média. E aí, no ano de 2018, as ações eram cotadas na faixa de R$11,17. Durante 2018 e 2019, elas vão subindo ali, chegando a R$13. Aí, quando entra 2020, ela dá um salto. E aí, quando ela dá um salto, ela chega até R$28. Tem uma pequena queda ali na época da pandemia, mas já se recupera. E aí, ela atinge seu maior valor bem na época da pandemia, lá em 2020, com R$31,40, o valor de uma ação da Panvel. E aí, na sequência, essas ações ali, elas caem. E aí, já passa a trabalhar no patamar de R$19. Ao chegar perto de 2022, cai para R$12. E a partir dali, ela vem praticamente de uma estabilidade. Girando ali no valor mínimo de R$9 e no máximo de R$12. E entra 2023 nessa mesma pegada. Entre R$10 e R$11. Tanto é que a cotação, nesse último dia 6 de outubro, quando eu dou a captura das informações para a gravação desse vídeo, as ações eram cotadas a R$11,60. Então, por aqui, você vê quando que as ações foram cotadas com o seu maior valor, quando que elas tiveram o seu menor valor, e como que vem se comportando o valor das ações da DIMED ou do grupo Panvel. Tá, então, mais uma empresa analisada. Panvel ou DIMED, distribuidora de medicamentos SA. Que, inclusive, é uma empresa dentro desse setor que vai passando por uma concentração. Hoje, as grandes redes foram sendo formadas. E é um setor que também vai passando por uma concentração. E como a gente viu nos números ali, até pela quantidade de lojas que existem no Brasil, as margens acabam sendo bastante espremidinhas ali. Então, é um setor que passa por uma concorrência bastante acirrada. E aí, naturalmente, cada empresa tem a sua característica e a gente procura entender a característica de cada empresa. E assim como também toda essa característica de cada empresa também interfere na característica do mercado como um todo. Hoje, por exemplo, a gente vê uma apreensão muito grande de todo mundo. Ah, mas a Bolsa andou caindo e tal. É que, na verdade, também o que a gente observa é o seguinte que a Bolsa, hoje, ela também é um movimento globalizado. Então, qualquer situação que ocorre até fora do Brasil acaba interferindo aqui no Brasil. E agora, mais recentemente, o que nós tivemos? Com a elevação dos juros nos Estados Unidos, houve uma evasão de recursos que saíram aqui do Brasil quando destinou os Estados Unidos. Então, todos esses recursos que uma hora vêm para o Brasil, aí o dólar cai, a Bolsa sobe. Aí, de repente, esse recurso sai do Brasil, a Bolsa cai, o dólar sobe. É natural que a gente vai sempre observar esses movimentos que ocorrem. Mas, assim como o dinheiro sai, passa um tempo, esse dinheiro retorna e tudo acaba voltando ao normal. Mas o fundamental sempre, na hora de comprar ações, é escolher empresas boas. É você verificar, estudar um pouquinho a respeito dessas empresas, escolher empresas que tenham solidez, tanto na parte de geração de lucros, como na parte de uma estabilização de endividamento, e empresas, naturalmente, que estejam em situação financeira, até certo ponto, confortável para não correrem riscos. E aí, quando você escolhe essas empresas, tão logo os movimentos de mercado se acalmem, quando o recurso retorna, ele vai retornar buscando o quê? Empresas boas. E essas são as primeiras empresas que vão ter a retomada dos seus valores. Então, são estudos que a gente tem que fazer aqui na hora de escolher os nossos investimentos, já que ganhar dinheiro é difícil, nós temos que ter um certo cuidado na hora de fazer nossos investimentos. E somente assim é que nós vamos poder construir o nosso patrimônio para lá na frente termos uma vida mais digna, uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês! Dito isso, bons investimentos para vocês!